Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao meu canal. Para quem me conhece, me chamo Nara Cícero e esse é o meu canal. Seja bem-vindo, se for a primeira vez aqui, então já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Gente, preciso muito da ajuda de vocês, tá bom? No compartilhamento, no joinha, certo? Porque o joinha, o YouTube sabe e eles indicam meu vídeo para outras pessoas. Então vamos fortalecer o canal, tá bom, gente? Estou precisando muito da ajuda de vocês. Bom, gente, na live que eu falei ontem, né? Que eu disse que comprei os negócios com meus cabelos, a ampola. E estava esperando minha amiga trazer um negócio para mim, que ela disse que ia trazer. Então ela trouxe isso aqui, gente. Isso aqui, gente, eu nunca nem vi. Se eu disser a vocês que eu vi, eu estou mentindo. Eu nunca vi. Eu não sei nem pronunciar esse nome. Alfa Palf, eu não sei nem se é assim, tá bom, gente? Mas é Alfa Palf, alta moda e colore. Tecnologia profissional italiana. Ixi, barulha, a bicha foi lá na Itália trazer isso para mim. É, máxima proteção, máxima proteção, não sei o que lá, não sei o que. É a 12.10, tá bom, gente? Eu vou passar. E sinceramente, eu nunca, nunca, de verdade usei. Vai ser a primeira vez, tá bom? Vou usar também com minhas ampulazinhas. Está aqui também o meu creme de hidratação. Eu vou usar esse hoje, tá bom? Da origem, certo? Ele é queratina e vegetais. E é vegano, viu, gente? Zero animal. E, gente, não olha o meu look. É porque tem que ser roupa suja, né, minha gente? Ninguém merece. Então, vamos ver aqui o que ela vem, né? Pronto. Ela vem com o X de 30 e vem assim. Certo? Já a outra. Sim, eu acho que aqui tem a luva, né? Igual todas, né? Eu já vou botar, gente, a ampula dentro do meu creme de hidratação, já pra ir agindo, né? Aqui. A minha amiga falou que só uma serve. E agora, bora mexer. Mexer bem pra unir todo o meu hidratação aqui. Deixa eu ver. Ah, tá bem mexidinho. Pronto. Aqui já vai agir a ampula, né? Agora, vamos fazer aqui. Deixa eu abrir aqui. Porque agora que eu aprendi essa técnica, minha filha. Já vou longe. Bom, gente, o shampoo que eu estou usando, que eu vou usar também, vai ser esse daqui. Eu tô gostando muito dele. Muito bom ele. Então, aqui já tá agindo, né? Nessa ampula. E eu estou pensando também em botar no shampoo também a ampula. Pra ficar mais... Pra ficar mais forte, né, minha gente? A hidratação. Ó. Abre. E assopra. Certo? 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 Saiu tudo. Deixa eu ver. Fica, olha, saiu tudo. Porque tem umas que fica, ó. Bom, minha gente. Já li aqui o manual desse negócio. Peguei aqui as luvas, minha gente. Por quê? Fica entrando pra dentro das minhas unhas. Aí eu não gosto. Aí eu vou botar a luva, tá certo? Aí já tá aqui, ó. Em cada uma botei uma... Como é? Uma colherzinha de creme de hidratação, tá bom? Já com a ampula. Tá aqui, ó. Esse é o creme de hidratação. Já com a ampula. Aí agora a gente vai dividir esse cabelo. Você nem está dividindo direito, porque eu não tô vendo nada. Tá aqui, ó. Vou usar um desse lado e um desse outro, certo? Como todo mundo me conhece aqui no canal. Seroso? Menino. Bom que eu sinto que tá entrando nos fios, minha gente. Eu sou dessas. Eu quero sentir que tá entrando nos fios. Vou adiantar a aplicação pra vocês, beleza? Beleza? Eu quero sentir que tá entendendo nos fios. Eu tô quer. Eu tô quer. Eu quero sentir que tá entrando nos fios. Bom, gente, vocês estão preparados para o resultado? Bora contar. É um, é dois, é três e... Gente, ficou dessa coisa. Estava entrando aqui, minha gente, porque foi o único canto assim que eu achei claro para mostrar para vocês. Deixa eu botar aqui. Ó. O que eu posso dizer, né, minha gente? Bom, como vocês estão vendo aqui na caixa, é louro. Vocês estão vendo que está louro aqui? E eu estava olhando aqui, o meu cabelo estava assim. Então, era para ele estar assim. Mas ele ficou assim, um vermelho. Assim, um vermelho, né, minha gente? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Ó, ele ficou um vermelho. Era para ele ter ficado dessa cor aqui, minha gente, ó. Da raiz. Está vendo aqui? Então, assim, minha gente. Aí, tu vai apertar na ara. Tu gostou? Assim. Eu sou mais a 12-111. Essa aqui é a 12-110. Então, a 12-111 eu sempre usei ela, mas só que eu não achei canto nenhum. Então, eu comprei essa aqui para testar. Foi bom, gente, porque eu testei, né? E a passeia que vim passar aqui para vocês. Está ventando o jeito, mas não me matem, certo? Porque aqui é a minha varanda. É o melhor canto para vocês verem como ficou a cor do cabelo, tá bom? Deixa eu passar vocês mais para cá, para vocês ficarem mais perto do meu cabelo. Olha aqui. Está vendo a cor que ficou? Ficou uma cor... Espera aí. Gente, o celular parou de funcionar. Bom, o que eu estou dizendo a vocês. Não ficou louro, minha gente. Ficou vermelho. Então, se tu quer, assim, sair do preto, ou do castanho, né? Ou do caixão escuro, pode comprar, gente, que vai ficar essa cor aqui, ó. Só as pontinhas que ficaram... Era para ficar dessa cor aqui das pontas, gente. Da cor das pontas e aqui. Era para ficar bem lourinho. A 12111, ela deixa o seu cabelo sim. Dessa corzinha aqui, ó. Da cor das pontas e daqui. Bom, a experiência eu não gostei muito. Está ventando, tá, gente? Eu não gostei muito. Por quê, Nara? Tu não gostou, ó. Por quê, gente? Como eu falei aqui a vocês, né? Que eu queria sair do ruivo. E eu fiquei o quê? Mais ruiva. Ai, meu Deus. Que situação. Aí eu fiquei mais ruiva, minha gente. Como é que pode o negócio desse negócio não ficar mais ruiva? Mas é cada cabelo, né? Cada cabelo é diferente. Eu estava vendo no... Eu estava vendo aqui na internet que tinha gente que tinha ficado louro com ela. Mas também tinha gente que tinha feito cagada com ela. Então, assim, eu passei já com medo, né? Eu passei já pensando nas consequências. Mas isso não vai ficar assim, minha filha. Porque amanhã mesmo eu vou pintar ele de novo. Nara, tu vai pintar de novo. Nara, tá louca, Nara? Ei, vou pintar de novo. Mas foi bom conhecer, que eu não conhecia, tá bom? Eu não sei nem falar o nome direito. É Alphi Parry, alta moda, um negócio assim. Se tu não conhecia também, esse aqui é um corretor, tá bom? Um corretor tinta. Então, ele... Ele é bom, gente. Mas o meu cabelo não deu certo. Eu não vou dizer que ele é rim. Porque eu ouvi vários vídeos aqui também. E os cabelos das meninas ficaram bonitos. Mas também estava mais claro. E certo? Se for cabelo mais escuro como o meu. Estava meio vermelhado. Vai ficar assim, tá, gente? Então, vai ficar desse jeito. Então, gente. Se for o vídeo, espero que tenham gostado. Porque se tu gostou, só deixa um lindo joinha aí. Um comentário forte pra mim, tá bom? Compartilha pra fortalecer o canal. Tchau. Cheiro. Fui.